Resolva a operação abaixo. Nós temos aqui três frações sendo somadas. E aí sabe o que o distraído faz? Ele soma tudo aqui em cima, acha oito. Soma tudo aqui embaixo, acha nove. E aí ele acha que a resposta é a letra C, oito sobre nove. Pode ir, senhor Arnaldo? Porque tem que tirar o MMC. É ou não é? Então vem comigo. Por exemplo, eu tenho cinco quartos mais dois terços mais um meio. MMC de quatro, três e dois. Dá para saber de cabeça que é doze. Ah, eu não sei de cabeça. Então vamos lá. Quatro, três e dois. Pode por dois? Esse pode, esse não repete, esse pode. Pode por dois? Esse pode, esse não, esse aqui já acabou. Pode por dois, não pode. Pode por três? Tudo chegou a um, acabou a conta. Qual é o MMC? Multiplica tudo. Três vezes dois, seis. Vezes dois, doze. Viu? Então olha só, o MMC é doze, não é isso? O que você faz agora? MMC divide e multiplica. MMC divide e multiplica. MMC divide e multiplica. Primeiro divide e depois multiplica. Vem comigo. Doze dividido por quatro, três. Três vezes cinco, quinze. Blimblão. É um denominador. É um numerador. De novo. Agora com esse. Doze dividido por três, quatro. Quatro vezes dois, oito. Blimblão. É outro numerador. Agora com esse aqui, hein? Doze dividido por dois, seis. Seis vezes um, seis. Blimblão. É o outro numerador. O que é que eu faço? Somo todos os numeradores. Seis mais oito, quatorze. Quatorze mais quinze, vinte e nove. Então a resposta é vinte e nove sobre doze. Letra A. Pergunta ou lê? Foi fácil ou não foi? Foi. Então vamos para a próxima.